A decisão de mudar a marca não foi fácil, uma vez que IBMEC já era um nome consolidado no mercado. IBMEC deriva do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, onde tudo começou nos anos 70 no Rio de Janeiro. Ocorre que, em 1999, as entidades educacionais foram separadas daquele instituto e, em 2004, todas as atividades educacionais do IBMEC São Paulo foram doadas a um instituto sem fins lucrativos e, portanto, o IBMEC São Paulo passou, a partir de então, ser totalmente independente e separado dos demais IBMECs. Desta forma, era importante que o IBMEC São Paulo passasse a ter uma marca própria que refletisse a sua própria identidade. Quando chegamos à marca INSPER, contratamos uma empresa especializada em marcas, a Interbrand, que nos ajudou bastante nesse processo. A primeira decisão foi que tipo de nome deveríamos ter. um nome simplesmente descritivo, como, aliás, 99,9% das entidades educacionais têm faculdade, não sei das quantas, universidade, escola, tal, 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 ou um nome diferente. Dado o nosso pioneirismo aqui na escola, que sempre procuramos fazer alguma coisa diferenciada, achamos que um nome descritivo iria cair no lugar comum e preferimos, portanto, partir para uma alternativa de um nome abstrato, que refletisse algumas das características fundamentais da nossa marca. Examinando quais seriam os pilares fundamentais da marca, concluímos que estes seriam inspirar, pertencer e transformar. O nome INSPER vem, portanto, de uma ligação entre dois desses pilares, inspirar e pertencer. INSPER não é uma sigla, é um nome que reflete justamente dois desses três pilares, assim, fundamentais para nós. Inspirar é algo fundamental na vida em geral e, principalmente, em uma escola, porque, para o aluno aprender, ele tem que gostar daquilo que ele está aprendendo. Ele tem que ver valor naquilo, ou seja, ele tem que ser inspirado a procurar conhecimento. E essa é uma das coisas fundamentais que nós fazemos aqui. A nossa preocupação fundamental não é só com o ensino, é com o aprendizado do aluno. E, para que ele aprenda efetivamente, ele tem que ser um protagonista efetivo no processo educacional. E inspirar é fundamental para que isso possa acontecer. Transformar é tudo o que pretendemos fazer aqui na escola. Transformar todos aqueles que aqui entram e, portanto, têm a nossa experiência educacional em cidadãos efetivos, aonde quer que eles forem atuar. Seja em empresas, seja em ONGs, seja em governo, ou, digamos, montando os seus próprios negócios. Queremos que eles sejam cidadãos mais efetivos, profissionais mais competentes e pessoas mais realizadas. Esse é o nosso objetivo final, para fazer com que essas pessoas sejam elementos transformadores da sociedade e contribuam para o desenvolvimento do país. A experiência educacional que nós temos aqui na escola é bastante intensa e diferenciada. Isso gera um sentimento de pertencimento a todos aqueles que participam dessa nossa experiência educacional. Aqui, eles ganham competências, eles conhecem colegas, têm uma vida intensa com esses colegas, com os professores, com os demais colaboradores da escola. Eles saem daqui, portanto, com o sentimento de pertencer a um grupo privilegiado, a uma comunidade que é a comunidade INSPER. Isso é o que nós queremos que eles levem para, anos depois de terem completado a experiência educacional aqui na escola, pertencendo ao grupo que nós chamamos de alumni, que é o grupo dos nossos ex-alunos. Queremos que esse grupo seja um grupo coeso, que se comunique, esteja sempre presente às atividades da escola e, assim, possa gerar valor para toda essa nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto